As 13h30 do dia 2 de março de 2023, declaro aberto os trabalhos para a primeira reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia da LERJ. Quero agradecer a presença dos senhores deputados, meu vice-presidente André Correia e o nosso membro titular... Suplente. Suplente? Mas, por enquanto, são os titulares, até que chegue o titular. Felipe Soares. Você é um suplente titular, sempre. A primeira pauta, essa comissão, nós recebemos o ofício de número 056-2023 do gabinete do deputado Bernardo Rossi, solicitando as providências cabíveis para a realização de uma audiência pública, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ, para discutir as irregularidades dos serviços prestados pela concessionária Enel. E coloco em votação e solicito os senhores deputados membros dessa comissão que seguem com seus votos. Deputado André Correia. Presidente, eu queria felicitar a vossa excelência na abertura dos trabalhos dessa comissão tão importante, desejar sucesso no seu mandato, tenho certeza que vai ser um mandato muito profícuo, e dizer que eu voto favorável. Acho que a gente tem observado uma dificuldade muito grande em relação à prestação de serviço das concessionárias de energia. E eu queria, presidente, também que a gente pudesse, se houver a concordância aí do plenário da comissão, que a gente colocasse também a light, porque o nosso Estado é dividido e os problemas estão acontecendo na Enel, estão acontecendo na Light, me preocupa muito o estágio dessas concessões, que a gente tem visto aí na imprensa, prazo para renovar essas concessões e as consequências para o Estado. O fato concreto é que a economia do nosso Estado, as pessoas estão tendo, num volume muito maior, problemas de falta de energia, de pico de tensão, enfim, vassouras agora, há um problema de tensão, gerou um transtorno na cidade que afetou o abastecimento público, então eu acho que a gente tem que fazer uma discussão profunda e entender o que está acontecendo, porque o nosso Estado são duas concessionárias, a Enel e a Light, e eu acho que a gente devia fazer essa discussão com as duas presentes, então eu não só aprovo, voto sim, mas solicito a comissão que pudesse também incluir a Light. Eu tenho que reforçar o pedido do deputado André Correia, eu acho interessante chamarmos essas concessionárias e discutirmos os problemas e apontarmos também soluções para esses problemas, por voto favorável. Então, aprovado por unanimidade, eu também concordo com o deputado André Correia, nós temos que chamar a Light para essa discussão aqui também, eu tenho até algumas sugestões da comissão de Minas e Energia, da gente, a comissão, a nossa comissão propor uma audiência pública com as comissões de defesa do consumidor, economia de indústria de comércio, tributação, controle de arrecadação estadual de fiscalização dos direitos tributários estaduais e a comissão de orçamento que o deputado André Correia está presidindo. Então, eu acho que era muito importante a gente fazer uma audiência pública, convocando essas comissões para a gente estar aqui debatendo os assuntos, que a gente tem recebido diversas reclamações. A região serrana ali foi uma região muito afetada, foram mais de 80 horas sem energia elétrica, gerou prejuízos, não é o deputado Bernardo? Gerou muito prejuízo à população, recebia aqui diversos vereadores, diversos líderes comunitários e foi uma perda muito grande que a população teve. O deputado Bernardo, a gente colocou aqui e o deputado André Correia e o deputado Felipe Soares até fizeram uma sugestão da gente incluir aqui a Light também, a Enel e a Light. É porque os problemas são bem parecidos, não é? Permite uma parte, presidente. Tem outros órgãos que querem participar, como a OAB, Ministério Público. Seria importante trazer esses órgãos para perto até para corroborar e fortalecer e incorporar a audiência pública. Eu queria felicitar, presidente, a iniciativa de Vossa Excelência, que eu acho que na medida que a gente faz isso, com esse conjunto de comissões, vai se tornar uma audiência pública com muito mais densidade, porque afeta outras comissões. Então, acho que a prova, a sugestão de Vossa Excelência, acho muito oportuna e a gente organizar, num espaço mais breve possível, esse debate. E o deputado, chamou bem, acho que temos que chamar o Ministério Público, a Agência Reguladora, que é convidar representantes, porque no caso da Light e da Enel, você tem a Anel, representantes da Anel, que não são reguladas aqui pela Agência Estadual. Então, assim, o PROCON, eu acho que vai ser muito importante essa iniciativa de Vossa Excelência. Deputado Bernardo Rossi, falta Vossa Excelência votar. Eu falei que eu recebi um ofício do gabinete de Vossa Excelência, para que tomasse providência se cabia em realização da audiência pública em relação à Enel, que a gente vai incluir aqui a Light também. Aprovado, aprovado. Aprovado, então. O outro tópico aqui é que também recebemos um ofício, 027-2023, do gabinete deputado Anderson Moraes, solicitando as providências cabíveis para a realização de uma audiência pública, que a gente já está discutindo aqui. Então, acho que a gente pode pular essa... Aprovado junto, né? O outro tópico é como forma de promover um amplo debate sobre relevante tema energético. A presidência dessa comissão sugere a realização de uma audiência pública, visando obter esclarecimento sobre a situação atual de distribuição de gás canalizado do Estado do Rio de Janeiro pela concessionária Natuji. Então, essa é a outra sugestão que a comissão está dando e eu gostaria de saber como os deputados votam. O deputado André Correia. Presidente, felicito. Vossa Excelência, também é um tema recorrente. Recentemente, esse setor econômico, essa concessionária também, tive exemplo agora também lá na região serrana, Bernardo, de uma postura em relação aos revendedores complexa, com contratos de take or pay, obrigando determinadas questões de consumo, eu acho muito importante, sem contar também a questão de gás canalizado. Então, eu acho que também é uma discussão... A gente sente também muita reclamação e eu acho oportuno. Só acho, presidente, que a gente deveria, obviamente, fazer separado. A gente tem que fazer uma audiência pública para discutir a questão da energia e depois a gente faz uma audiência pública para discutir a questão do gás. Eu acho que os dois temas são importantes e relevantes para o Estado nesse momento. A gente tem uma parte, por exemplo. Esse tema é um tema não só do dia a dia, mas uma questão estadual. É uma companhia que tem o seu contrato para vencer o ano que vem, que tem diversos problemas contratuais e que realmente tem que ter um acompanhamento bem de perto dessa casa e dessa comissão. Conta aí comigo. Eu também um voto favorável. Eu faço das palavras dos meus antecessores as questões quanto à Naturg. Então, nós vamos fazer uma audiência pública separada, como o deputado André Corrêa sugeriu, em questão à audiência pública da Naturg. E eu também, nessa audiência pública, eu sugiro a gente convidar a Genesa, a UMP, a Defensoria Pública, a ANP, a OAB e a Secretaria de Energia Econômica do Mar, para participar dessa audiência pública da Naturg também. E a justificativa aqui da Comissão de Minas e Energia tem um papel importante do acompanhamento da concessão e da formatação de propostas para o futuro da concessão do gás canalizado no estado do Rio de Janeiro. Então, por esse motivo, sugere a realização da audiência pública para discutir o tema sobre a renovação da concessão, considerando, por parte da concessionária, as demandas e metas não atendidas. Reclamações dos consumidores, descumprimento de metas de expansão, baixíssimos investimentos, redução excessiva do quadro funcional e crescimento da terceirização. Revisão e inspeção quinquenal que tem sido alvo de preocupação dos consumidores, pois, ao que parece a prioridade da concessionária tem sido a forte distribuição de dividendos à matriz espanhola, deixando de cumprir o contrato de concessão, que isso também gera um prejuízo para a população do estado do Rio de Janeiro. a gente ter aqui uma empresa arrecadando milhões de reais e esse dinheiro que ela está arrecadando sem que ela cumpra o contrato de investimentos, que ela deveria já ter cumprido esse contrato, tendo em vista que esse contrato já está próximo ao prazo de vencimento. E ela pega todo esse dinheiro arrecadado, que ela arrecada aqui no nosso estado, e leva para um outro país. E, assim, a gente não tem investimento nenhum da concessionária Natas, que já vem uma discussão de longos anos e continua a mesma precariedade para o serviço. Presidente, vamos fazer uma partezinha também? Queria fazer uma sugestão. Eu acho que, da mesma forma que a gente discutiu ali na questão da energia, não sei se a vossa excelência acompanhou, deputado Bernardo e deputado Felipe, com certeza, porque estavam aqui nos debates, quando foi feita, quando o estado entrou em crise e foi feita uma série de propostas para fazer a reestruturação financeira, quando essa casa aqui estava bomba para tudo quanto é lado, cercada, e que é o momento dos mais difíceis que a gente passou aqui nessa casa, uma das propostas de reestruturação do estado era antecipação da renovação da concessão. O deputado Bernardo colocou, eu acho que é um pouco mais de tempo, se eu não me engano, não é no ano que vem, não, mas acho que três, quatro anos para frente. Isso é uma coisa que eu não tenho ainda convicção. Mas essa é uma questão fundamental, a gente entender também, até porque o estado precisa tomar as providências, e aí a importância da Secretaria de Medina de Energia é entender qual é a posição do estado, se o estado vai renovar a concessão ou se vai abrir uma nova licitação. E isso tudo, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque isso tudo é algo que impacta na questão orçamentária do estado também, porque uma das formas de reestruturação era antecipar uma renovação e o estado receber uma outorga por essa antecipação que ia compor, vamos dizer assim, aquele momento de reestruturação. Então, eu gostaria muito, presidente, se a vossa excelência me autorizasse, os banheiros, de levar esse tema também para a comissão de orçamento, para que a comissão de orçamento há de referendo, possa deliberar e de participar, porque isso tem impacto na geração de caixa do estado. Concordo, deputado, plenamente. Eu acho que todas as comissões aqui trabalhando junto e unidas dar mais robustez e mais força ao nosso trabalho, que a gente vem desempenhando aqui nesta casa e nas comissões. O deputado, como eu falei há pouco, é um deputado de muita experiência aqui na casa e pode ter certeza que essa parceria da Comissão de Minas e Energia com a comissão que vossa excelência vem presidindo, a comissão de orçamento, que é uma comissão muito importante, e a comissão de tributação também, a do consumidor e da indústria de comércio, vai ser muito importante a gente fazer essa união e uma audiência pública separada, a questão da energia e a questão da Natus, que são assuntos distintos. Então, está aprovado aqui por unanimidade e tenho aqui o envio de informações, um pedido de informações, que é um relatório contendo informações de relação de empresas certificadoras de conteúdo local acreditadas pela ANP, o qual contrato de concessão de cada certificador está vinculada, qual o percentual do conteúdo local tem sido aplicado nos contratos e os certificados de conteúdo local emitido por essas certificadoras nos últimos cinco anos. O investimento de conteúdo local exigido pela ANP, as concessionárias sobre exploração, o desenvolvimento da produção de petróleo e gás nos contratos de concessão, a pranilha e a produção da concessão onerosa é aferido pelos organismos de certificação, que são as empresas certificadoras acreditadas pela ANP. Essas empresas que são certificadoras, elas têm que, na verdade, fiscalizar as empresas que estão explorando a concessão de 10% do mínimo da mão de obra, de equipamentos, tem que garantir se o local que essas empresas vêm explorando, não é isso? Exatamente, se há realmente um percentual mesmo de conteúdo local, está sendo investido aqui na indústria local. Está sendo investido aqui na indústria local. Então, essas certificadoras emitem a ANP trimestralmente um CRR certificado de conteúdo local que atesta que a concessionária honorária está cumprindo o percentual de conteúdo local previsto no contrato. Nesse sentido, seria importante solicitar as informações à ANP para verificar essas mediações feitas pelas certificadoras que estão acontecendo, a contendo. Isso porque existe diretamente a renda e a empregabilidade e os investimentos em bens e serviços no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma pauta muito importante. Não sei se a vossa excelência entendeu. Presidente, eu confesso que esse tema eu não domino. Eu só queria entender, a princípio, eu tenho um princípio aqui que qualquer... Essa casa aqui, para tomar as decisões e as deliberações, ela tem que ter informação. Então, eu, por princípio, sou sempre favorável a pedido de informação. Essa é uma das funções do Parlamento. Eu só queria entender melhor esse mecanismo. Eu queria entender... A gente está direcionando um ofício para a ANP para pedir a relação de certificadoras. Essas certificadoras, a ANP acredita... Um exemplo concreto, ela certifica o quê? Então, elas emitem o certificado de conteúdo local, dizendo para a ANP que aquela concessionária está atendendo a esse percentual mínimo de investimento que ela tem... A concessionária que nós estamos falando são empresas de petróleo. Isso, empresas de petróleo. Na maioria são empresas estrangeiras. Sim. Elas fazem isso em conjunto aqui com a Petrobras. Então, o conteúdo local, ele vem exatamente em uma cláusula específica nos contratos de concessão. Dizendo que essa empresa, ou o consórcio de empresas, elas precisam investir aqui na indústria nacional. Tanto em bens, quanto serviços, quanto mão de obra, maquinário. E essas empresas são os braços da ANP, que elas certificam que a ANP está o quê? E nós estamos pedindo, é só para entender melhor, nós estamos pedindo aqui um relatório contendo informação de quais são as empresas que estão habilitadas pela ANP para fazer esse tipo de serviço. Nós queremos conhecer quem são as empresas certificadoras, não deve ser só do Estado, deve ser do Brasil, né? Tem aqui em Rio de Janeiro, a maioria aqui em Rio de Janeiro tem duas em São Paulo. Tá bom, eu sou a favor. É para garantir se as concessionárias, da área de petróleo específico, se o local que ela está instalada, ela está ali garantindo 10% ali da mão de obra, de serviços de equipamentos, etc. Talvez, presidente, dentro dessa linha, para que a gente possa ter essas informações, eu acho que a gente devia perguntar quem são as empresas certificadoras. 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 E a quem elas estão certificando. Ou seja, eu acho que no Estado do Rio de Janeiro, para a gente não... assim, quais são as empresas certificadoras que, nesse momento, estão certificando investimentos que acontecem no perímetro do Estado do Rio? Para a gente não... Não, na verdade, deputado, a gente está pedindo a informação da ANP, quais são as empresas certificadoras, para a gente também pedir um pedido de informação, mediante a gente tendo acesso, a resposta da ANP, de quantas empresas certificadoras nós temos no Estado, e a gente vai pedir também a informação das empresas certificadoras sobre a questão dos 10% que está sendo garantido às concessionárias. Entendeu? Não, eu entendi o mecanismo. A ANP tem que informar para a gente, a princípio, quantas certificadoras tem no Estado fazendo esse serviço de fiscalização às concessionárias. Dos investimentos que estão acontecendo no Estado do Rio. Exatamente. Ok. Ou seja, o nosso objetivo é conhecer as empresas certificadoras que, atualmente, hoje, estão certificando investimentos que ocorrem no Estado do Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Coloque em votação, deputado... Estou falando isso, para depois não vir aquelas respostas? Eu acho que esse ofício tem que ser muito... Eu gostaria... Claro, né? Eu gostaria, diante do ofício sair, se possível, circular no grupo de zap, para que a gente possa opinar sobre o texto, até para que a gente seja o mais preciso possível nesse ofício, para que a gente não tenha a justificativa de lá, e aí eu já vi várias vezes nessa casa aqui, ah, porque não é atribuição disso, ou, enfim, ou estamos saindo da nossa atribuição, entendeu? Então, achava bom que esse ofício pudesse ser bem preciso e a gente ter esse suporte, porque é muito ruim uma comissão, de repente, não passa porque não é atribuição, aí fica aquela briga, a gente bota a procuradoria da Assembleia, entendeu? Na verdade, é atribuição da Minas Energia porque se trata da NP, se trata de petróleo, e quando se trata de petróleo... Não, não, eu sou favorável, eu só estou dizendo para a gente ter essas cautelas... Só para não abrir interpretação às dúvidas. Entendi, mas, então, a gente... Tem meu voto favorável. Tá, vamos fazer o seguinte, quando for fazer o ofício de pedido de informação... Põe no grupo. Registrar a presença aqui do deputado Delaroli, um grande amigo, quando for fazer o pedido de informação, a gente põe no grupo, até para que os membros, a gente possa dar a nossa sugestão, ficar combinado assim, eu acho que vai ser bacana, acho que a gente vai conseguir ter aí a opinião de todo mundo, antes de a gente pedir um pedido de informação. A palavra? Aprovado. Deputado Felipe Soares. Favorável. Deputado Delaroli. Boa tarde a todos, boa tarde ao meu presidente. Queria pedir desculpa pelo atraso, o elevador estava meio devagar, mas o meu voto é favorável. Obrigado. O outro tópico, que eu vou deliberar aqui agora, é sobre a Enio e a Genesa. A Genesa, solicitando o relatório contendo informações do andamento dos convênios de fiscalização. E a Light também, que o deputado André Corrêa pediu para incluir. Pedido de informação. Deputado André Corrêa, eu acho que é favorável. Desculpa, eu perdi aqui. O que é? Sobre a Enio, a Light, que a gente incluiu agora, e a Genesa, solicitar o relatório contendo informações do andamento dos convênios de fiscalização. Convênio, só para me entender também, esse convênio de fiscalização, ela faz com quem para fiscalizar o quê? No caso, a Enio e a Genesa, ela faz no consumidor. Então, a gente está pedindo aqui o relatório de informações de andamento dos convênios. Não é isso, doutor? É isso, porque a Genesa tem esses convênios que eles fazem junto com o Palá, a Light e a Enio agora. Só para me entender, eu repito aqui, eu tenho por princípio, essa casa precisa de informação para debater. Então, a gente precisa... Desculpa o meu desconhecimento no tema. Ela faz convênio com quem para fiscalizar? A Enio, a Enio fiscaliza a Light e a... Quer dizer, desculpa, a Genesa fiscaliza a Light e a Enio. A gente quer saber se convênio, como que eles fiscalizaram, como que essas fiscalizações se estão cumprindo o contrário. Eu tenho dúvidas. Era bom a gente certificar se a Genesa fiscaliza a Enio. Eu acho que não é a Genesa o órgão fiscalizador da Enio. O órgão fiscalizador da Enio é a NEL. Não, a Genesa... A Enio também, mas a Genesa é uma agência reguladora. Uma agência reguladora do Estado. Eu sei. Tem a G-Trans, a Genesa... Mas a Genesa passa, sim, pela... Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que a Genesa tem atribuição, por exemplo, de agora cuidar dessas empresas de saneamento, como fazia da CEDAI. Tem a G-Trans, de transporte. Eu tenho dúvida como que está... Eu não estou acompanhando esse tema há muito tempo. Eu tenho dúvida se há uma delegação da ANEL, porque a legislação dessas concessões não foram serviços estaduais. Eu concordo. Não é uma concessão estadual? Não, é uma concessão estadual. Quem fez a concessão tanto da Enio... Essa é a minha dúvida. Para a gente não mandar um ofício... Eu acho que a gente precisa certificar... Eu tenho dúvida. Eu posso estar equivocado. Então, inclui a ANEL. A ANEL. A ANEL. Entendeu? Porque... Vamos incluir a ANEL. Inclui. Eu vou apurar isso, mas eu acho que a Genersa não tem interferência no convênio, na prestação de serviço da Light nem da ANEL. Porque quem faz esse papel é a ANEL. Ela vai falar com os dois, ela vai responder que não é ela e a ANEL tem que... Mas é bom a gente estudar. Vamos fazer o seguinte, vamos retirar isso aqui, então. Entendeu? Vamos retirar de pauta isso aqui, então. Aliás, manda, o cara responde, pô, não é a gente. Vocês nem sabem que... Entendi. Então, vamos fazer o seguinte, vamos retirar essa de... Melhor. Vamos retirar de pauta, vamos fazer o estudo dela e depois a gente volta à discussão sobre isso. Está ótimo. Está bom? Isso é... Dez minutos já... É. Deixa para a próxima. Não tem hora para a reunião da comissão. Nós já estamos tendo tarefa aqui para seis meses, só nessa primeira reunião aqui. O outro tópico aqui é o óleo, gás e energia, oficiar a Secretaria Estadual de Óleo e Gás e Energia e ao presidente da Eletronuclear para que se encaminhe um relatório contendo informações do plano de investimento de energia nuclear no Estado do Rio de Janeiro. Aí, a questão é a seguinte, o Brasil está retomando o investimento em energia nuclear por ser energia sustentável, que não contribui para o aquecimento global e também por ser considerada energia limpa. Neste sentido, é importante saber como andam os investimentos nessa energia do Estado do Rio de Janeiro. Como vota, deputado? Eu voto favorável. E isso é um outro tema que eu acho que merecia, no momento que essa comissão achava oportuno, uma audiência para você chamar a eletronuclear, entender que tem repercussão lá no Estado, é em Angra, tem todo um movimento, tem uma frente parlamentar que está sendo constituída em Brasília em defesa da reconstrução, de voltar a Angra 4, enfim, tem toda uma discussão que afeta o nosso Estado. Esse é outro tema que merece um debate, chamando esses atores todos para que a gente possa se informar melhor, mas eu sou favorável. Deputado Bernardo Rossi? Aprovado. Favorável também, presidente? Favorável. Então, aprovado por unanimidade. E o último tópico aqui do nosso... É sobre o PROCON, é requerer os dados de reclamações de consumidores contra as empresas concessionárias de energia e de que forma foram resolvidos os litígios. Como vota o deputado André Correia? Favorável. 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 Eu permiti uma parte? Acho que o deputado André Correia tem razão. É a ANEL que fiscaliza. Eu vou até falar com o doutor Márcio, que está auxiliando a nossa comissão, que é dessa área de petróleo, e eu tive todo o cuidado... Mas aí também tem aqui informação... Desculpa, presidente, que eu estava lendo aqui. Desculpa. Eu acho que tem alguma delegação, que eu não sei se está em vigor, porque, assim, com certeza, algumas deliberações da Genéas em relação a ANEL e a Light. Não vai ser hoje, eu sei. Mas a gente pode mandar para os dois depois, o ofício. Eu acho que eu preferia deixar essa discussão para frente, para a gente não... Então, a gente deixa como está o deputado Bernardo. A gente retira de pauta, a gente pega a assessoria nossa para fazer um estudo mais aprofundado sobre o caso e a gente volta com isso na semana que vem. Pode ser? E a última aqui é sobre o PROCON, que é os dados de reclamações dos consumidores contra as empresas concessionárias de energia e de que forma foram resolvidos os litígios. Esse é outro pedido de informação importante da gente fazer por conta do descaso dessas empresas que fornecem, dessas concessionárias que fornecem energia. Então, o deputado André Correia votou favorável, né? O deputado Felipe Soares? Favorável também. Favorável. Favorável. O deputado Bernardo Rossi? Favorável também? Tá ok. Solicito os senhores deputados, membros dessa comissão... Já foi o voto aqui. Perdi, desculpa. Agradeço a presença de todos e, conseguindo os votos favoráveis dos senhores deputados, deputado André Correia, deputado Bernardo Rossi, deputado Felipe Soares, deputado Della Rolio, né? E o meu próprio, restando aprovadas as referidas audiências públicas, bem como o envio de requerimentos de informações. Encerrando a sessão. Encerrada a sessão. Parabéns, presidente. Parabéns, presidente. Parabéns, presidente.